A propósito, você nem sabe se vai ter mãe para comemorar. É, vou fazer esse vídeo aqui, mas nem sei se hoje é dia das mães. Minha mãe está não aceitando nem de casa. Tem esse detalhe aí, hein? Oi, frazones. Tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou passar um trote para minha mãe. Porque hoje é dia das mães, né? Na verdade, o dia que está postando esse vídeo vai ser dia das mães. Então, feliz dia das mães para todas as mães, hein? Tamo junto aqui. Tem um vídeo como esse no canal da Maria Ventura. Eu me inspirei nesse vídeo. Por quê? Porque se eu fizer os trotes tradicionais, que é tipo, estou grávida, minha mãe não vai acreditar. Se eu falar, estou usando drogas, minha mãe não vai acreditar. Se eu falar, sou lésbica, minha mãe vai falar, ah, isso daí não é novidade, não é mamuzinha. Então, a partir de agora tu vai ser sapatão, né? Para todo mundo que você falou que você não é novidade. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Vem fazer parte da família Frazondes. E é isso, vamos ao trote. Beijo, hein? Minha mãe respondeu. Sangue de Jesus! Mãe, eu vou ligar para ela. Mãe? Mãe? Mãe, está me ouvindo? Está em casa? Não, fala. Mãe, eu preciso da sua ajuda, cara. Eu fui usar o OB. Aí, nisso, quando eu fui tirar agora, a cordinha arrebentou e o OB ficou dentro de mim, mãe. Eu não sei o que eu faço, está doendo. Se agacha. Mãe? Eu já fiz de tudo, mãe. Eu não sei o que eu faço, cara. Eu estou sozinha, minha avó não está em casa. Eu não sei o que eu faço. Espera aí, fica aí com o negócio aí. Ô, Tatiana, espera aí. Deixa eu sair daqui, que eu estou numa fula cheia de gente. Ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai sair. Mãe, eu não estou conseguindo ver ele, mãe. Vai ver, tá. Preste a opção. Ele vai sair. Organiza o mesmo, bota para fora. Está entendendo? Mãe, vai ficar doendo. Eu estou sangrando. Eu acho que eu perdi minha vigiidade com o OB. Tatiana, você tem que ficar calma. Agora você tem que ficar calma. Porque ele está aí dentro. Preste atenção. Vai para o banheiro, se agacha. Fica agachada, fazendo força para baixo. Fazendo força que ele vai descer. Está ouvindo? Que poderosa. Agora eu ouvi falar aqui, gente. Você é bicho com o que mandou tu botar o OB. Aonde está escrito isso? Mas tu vai ficar brilhando comigo? Eu não sei, cara. Você está ouvindo eu falar com você? Estou. Eu estou te falando, Tatiana. Está bom. Está ouvindo? Ele vai para o banheiro. Você agacha. Fica agachada debaixo dos tons do boxe. Fica agachada. Fazendo força para baixo para ele sair. Tem que ficar agachada e fazendo força. Fazendo compressão para a força. Tem que fazer força para botar ele para fora. Tem que fazer força. Tem que fazer força. Tem que fazer força. Baixante. Manda mesmo. Fica agachada mesmo. Tira a roupa que está agachada dentro do boxe. Agachada mesmo. Fazendo força para baixo para ele poder sair. Faz bastante força para ele poder sair. E aí, você vai botar a mão para o mar. Oi? Tá. Aí, presta atenção. Tenta enfiar a mão de pagar com os dedos. Para tentar segurar. Tentando segurar, puxirei para baixo. Entendeu? Aham. Entendeu? Entendi. Quem mandou você botar o dedo, Tatiana? Mas eu tinha isso. Minha avó pediu na farmácia. Ah, minha irmã é uma preguiça do caralho. Por isso que dá essas porras. Vai tentar fazer isso. Ela fica com a minha irmã. Tá. Tô. Que uma força. Minha filha. Minha filha está chorando. Tu tá vermelha. Tuas vistas estão vermelhas, minha irmã. Ah, minha filha é muito triste. Ela me deu todos os porros. Eu fiquei até com raiva. Minha preguiça do caralho. Minha mãe é muito estressada, gente. Vocês não têm noção do estresse dessa senhora. Ai, pior que eu. Você vai ter que falar que é mesmo. Qual é a graça de passar um trote e não falar? É, graça que eu vou estar viva, né? Depois disso, ela vai vir aqui me dar na cara. Mas eu tô indo embora agora. Você limpeou a minha cara. Ih, eu tô me tremendo. Minha mãe vai me comer. Oi. Mãe. Oi. É mentira, mãe. É trote. Sua filha da puta. Mãe, você que é minha mãe, ué. Mentira. 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 Eu tô te ouvindo. Fala alto, como eu tô te ouvindo. Dá uma... Oi. Quando eu sair daqui de onde que eu tô, eu vou te matar. Eu tô passando mal, você sabia? Que isso, mãe? É ridículo. Mãe, eu não pedi pra nascer, hein? Quero deixar isso claro aqui, evidente. Feliz dia das mães, mãe. Muita saúde, paz e amor. Dá oi pro canal. Tchau. Mãe, quer deixar claro que eu não pedi pra nascer. Mãe. Ô, mãe. Olha, me desligou na minha cara. Vou apanhar. Tô sentindo o gosto do couro. Eu tô sentindo o gosto da roupa da... Minhas pernas. Eu só puse. Ela ficou nervosa. Ela tava... Ela tava à beira de um desmaio. Aprestou, será? Aprestou muito. Eu adorei. Agacha. Deixa eu ver. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Vem fazer parte da família Frazones. Deixa seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo. Um feliz dia das mães pra todo mundo. Mãe, me desculpa, mãe. Mas eu não pedi pra nascer. A camiseta é de graça no posto. Um beijo. É nóis. Ih, tô acabando tudo. Não esquece de assistir os vídeos que vão estar aqui, ó. No final dessa tela aqui, hein. Depois tem um peidinho maneiro. Tchau.